Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, poeta Rupeval Eventos Estou aqui para ler a Palavra de Deus para todos nós Meus amigos, a Palavra de Deus, ela tem resposta para tudo É a única coisa assim no modo de dizer que é perfeito em cima dessa terra é a Palavra de Deus Não existe outro livro que seja perfeito em tão quanto a Palavra de Deus Nós temos que nos voltarmos para Cristo É uma tragédia atrás do outro, acontecendo Nem matou não sei quantas mil pessoas, nós temos que orar a Deus, clamar e buscar todo santo dia Ouça bem o que Deus tem a dizer para mim e para você No livro de Segunda Crônica, capítulo 7 Versículo do 11 ao 18 Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício Se eu serrar os céus e não houver chuva Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra Ou se enviar as pestes entre o meu povo Ouça bem E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face E se convertendo seus maus caminhos Então o moverei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos A oração deste lugar Porque agora escolhi e certifiquei esta casa Para que o meu nome esteja nela perpetuamente E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todo dia Glória a Deus, aleluia Vocês ouviram o que eu acabei de ler aqui? É a palavra de Deus Ela não é a minha palavra Ó O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício Deus ouviu a oração de Salomão Será que Salomão era melhor do que nós? É Por quê? Porque Salomão era um homem obediente a Deus Será que hoje a humanidade está obediente a Deus? Se duvidar, nem os pastores não estão com todo respeito Nós temos que buscar a Deus Eu uma vez disse para um colega meu que Os personagens bíblicos praticamente foram perfeitos mediante os olhos de Deus Por quê? Porque eles eram obedientes Eles pecavam, mas sofriam consequências que nem a gente hoje A gente peca contra Deus, mas sofre as consequências Muitos sofreram, mas conseguiram alcançar a vitória É isso que nós temos que fazer O dia e a hora, eu não sei Se eu chegar e eu vou dizer para você A paz é o Deus em dia tal Eu sou mentiroso Aquela pessoa que inventar isso É mentiroso Ah, é fake news Fake news nos Estados Unidos Que lá se fala em inglês Aqui no Brasil fala português Tá bom? É mentira Se alguém chegar e dizer para você É mentira Porque na Bíblia não ficou data Tá bom? A Bíblia está aqui, a prova de tudo Que fala que nós teremos tribulações, terremotos, maremotos Todo tipo de tragédia Está se cumprindo As profecias bíblicas estão se cumprindo Nós temos que nos dobrar o joelho e clamar a Deus Fazer que nem um cego Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Tem compaixão do teu povo Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje Para mim e para você Um abraço do amigo Poeta Ruberval Se inscreva no YouTube Poeta Ruberval Eventos E ajude o canal a chegar a mil inscritos Vamos lá, meus amigos Rumo a mil inscritos